Fala rapaziada do WhatsApp, tô aqui no jogo chamado Shotgun King The Final Checkmate E como vocês podem, como é, deduzir, quase que não vem a palavra Mas como vocês podem deduzir, dá pra ver que ele é uma pecinha de xadrez E é isso que a gente vai jogar hoje É um rei das pecinhas de xadrez que você tem que tipo, batalhar contra os caras e é isso aí Eu vi que tinha uma historinha, vou traduzir aqui pelo tradutor mesmo Porque eu tô com preguiça de traduzir O rei foi um governante extravagante e desagradável Com os anos, mais e mais sujeitos acabaram perdendo para o rei branco Que ofereceu trabalhos melhores e trabalhos genuinamente decentes E então levaram o seu castelo Então seus cavaleiros renunciaram o seu serviço e até sua esposa, tipo, abandonou Meu Deus, que triste Antes de deixar o último bispo, ele veio ao rei e disse Tu foi um mau rei, mas teu reino ainda é santo Tu deves reter uma reivindicação sobre o reino, acho que é isso E sobre as almas dos sujeitos, de seus sujeitos E ainda podemos ter... Mano, traduziu tudo errado, velho Deixa eu ver aqui Tá, mano, foi isso aí, é isso aí, ó Mas o rei foi abandonado por todos, sem uma torre deixada em seu nome Tudo que deixava era sua espingarda real premiada Os fragmentos de sua dignidade e os fogos coroantes da profetizada Urat Já foi minha desgraça desfeita Entendi O que mais exatamente eu posso perder Em sua loucura escura, o rei carregou a espingarda e foi ao checkmate final Ah, até que enfim, né, mano Vou jogar essa desgraça desse jogo Legal que eu nem sei como é que é Será que eu ando? Ah, eu ando Posso atirar em algum? Eu não sei se eu posso acertar, mano Deixa eu andar aqui, vai Ah, porque ele pode me dar... Ah, eu não posso deixar ele me dar check Acho que aqui... Não, aqui não pode, aqui não pode Aqui pode? Oxe, eu não consigo atirar nele Será que eu só atiro se, tipo... Tá, eu matei um Oxe, como é que eu mato os outros? Como é que eu mato os outros? Pera, esse aqui pode me matar? Como? Desde quando? Só se eu andar pra cá, né, não? Hum, se eu andar pra cá Morreu outro Por que que eu não... Mano, eu não entendi por que que eu não posso... Eu acho que eu tenho que andar uma vez pra poder matar Acho que é isso Ó, se eu vim pra cá eu morro Se eu vim pra cá eu morro Se eu vim pra cá eu não morro Tá, ó, não morreu a torre... Caraca, mano, a torre tem vida, viu? Tá, vou andar pra cá Tomou eles Tomou Tá, eu não posso deixar eles me dar check, mano Ó, pra cá eu morro, pra cá eu morro Pra cá eu não morro Então tem que ir pra cá Morreu outro Mano, eu não sei Nossa, eu matei dois? Tá, como que eu vou matar ele? Ah, de longe, de longe, de longe dá certo Tomou Vai tomar outra Pera aí Preciso andar mais uma, mano Só pra cá Já era Tomou Nossa, é da hora, mano Eu tenho que fugir, tipo Dos check deles, né Porque eu só sou o rei E matar eles quando der, né Tem que ficar longezinho e atirar de longe Tá, eu ganhei esse aí É... Ah, esse aqui é tipo habilidade? Esse aqui dá mais um de firepower Esse aqui É... O rei não pode ser morto Se... Um cavaleiro estiver vivo Um cavaleiro não Um cavalo, né, mano Eu tô doido É porque... Tá knight aqui Enfim Peças que não são rei Não podem chegar perto do rei Ah, esse aqui é boa E esse aqui, ó É... Remove two pounds Eu não sei o que é pounds Será que é tipo... É dois... Dois, é... Peões E adiciona um rook Eu não sei o que é o rook Mano, mas esse aqui... Esse aqui tá sendo bom, ó Tipo, ó Peças que não são rei Não podem chegar perto do rei Esse aqui é bom Mas se bem que esse aqui dá mais poder, né, mano Tá, mano Eu vou... Vou nesse aqui, vai Eita Eu acho que tem mais, viu Tá, bora andando Matei Eita, fela da mãe Nossa, levou dois Eu acho que aqui dá Acho que... Ah, ela me mata, é verdade Puts, mano Ó, aqui ele me mata Aqui ele me mata Aqui ele me mata Aqui... Esse me mata Eu acho que esse aqui eu posso Oxi Ah, eu tô em cheque Putz, merda Voltar pra cá Ah, mano Tomou Pera, eu tô em cheque de novo, é, mano Eita, tá complicado ver isso aqui Ah, mano Aqui eu tô em cheque Aqui eu tô em cheque Aqui não Matei outro Eita, chubo Mano, é ruim É que eles podem andar Tipo, quando eles quiser, tá ligado Deixa eu pensar, deixa eu pensar Eu acho que aqui eu tô safe Ah, mano Ele tá... Ah, vai pra merda, véi Ó, aqui eu morro Aqui eu morro Ah, aqui eu morro sim Ih, eu acho que eu morri Ó, aqui eu morro Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também? Não Tá safe Nossa senhora Ah, véi Vai pra merda Morreu, otário Mais um Tomou 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 Tomou, meu filho Caraca, mano Esse aqui foi muito bom Tá, uma coroa sagrada Você pode jogar É... Um turno extra Depois de usar Uma carta de... De alma E esse aqui é o Backup Adiciona três Três bíspos Ah, mano Eu acho que é tipo assim É uma coisa boa E é uma coisa ruim Será que é isso? Será que é isso? Adicionou três bíspos Três bíspos não Três peões, né? Hum... Não sei o que é barrel extra Mas deve ser tipo bala extra Sei lá É... Recarrega uma bala Tipo adicional Para sua shotgun real Tá Fire arc Eu acho que aumenta Um pouco o... O arco do... Tipo... Da mira Sei lá Tá adicionando dois Cavalos Ah, mano Eu não sei, velho Eu acho que eu prefiro Pegar esse aqui de cima Porque eu acho que vai Começar a ficar muito difícil, mano Olha o tanto de... Nossa, velho Ainda bem E adicionar mais... Eita, diabo Nossa, isso é muito bom, mano Eu acho que... Cara... Mano Olha isso Pera, eu tô em xeque? Eu nem sei Sempre esqueço que eu tenho que andar, mano Ah, mano Só atira um Ah, vai pra merda, velho Que isso aqui tá me... Ó, matei um outro Toma Ó, deu mais dois Eu tenho que chegar mais perto, velho Toma Nossa, pegou até no rei, velho E se eu matar o rei logo? Eu acho que eu posso matar o rei de novo Ah Nossa, é muito mais... Mano, é muito mais jogo Só matar o rei Ai, meu Deus You can escape her Caraca, mano Tá, ó Esse aqui aumenta mais um de... De poder de arma E você não pode escapar dela Adiciona uma rainha Meu Deus do céu Ela está em qualquer lugar Adiciona a rainha E esse aqui é o quê? Eu acho que ele dá mais bala Ah, mano Eu posso ter três balas no máximo Mano, eu não sei, velho Eu vou... Eu vou nessa aqui Ela vai vir de qualquer jeito, tá ligado? Eu acho que é até ter todas as peças, mano Quer dizer, muito provavelmente é isso Ah, velho Eu quero matar ela, mano Pera Aqui Eu morro, aqui Eu morro, aqui Eu morro Aqui Ih, eu não morro Não Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não... Ah, lógico que eu vou tentar de novo, né Primeiro, mano Mas foi a primeira vez jogando Mas o jogo é muito massa, velho E a demo dele está de graça ainda Inclusive Tipo, eu ia comprar ele Mas nem presou Porque eu não sou, né, ainda Mas com certeza eu vou... Ah, mano, é diabo é isso, mano Como é que eu já estou assim? Não está avisando mais, não Essa desgraça Eita, ferrou, né Nossa, eu matei essa aqui Nem sabia como Tomou Ah, mano, mas eu estou no primeiro andar ainda Tá, mais dois de poder E o arco aumenta em 24 graus Eu acho que é isso Ó, ó, remove Eu não sei o que é O que é bichope Será que é tipo o bispo? Deve ser o bispo O chuto que é o bispo, tá Tá, remove um bispo E aciona dois cavalos Nossa, isso aqui aumenta Ah, ele aumenta a mira em 24 Nossa, isso aqui é pra cima Tá, o rei não pode ser morto Se um cavalo estiver vivo Tá, vou pegar isso aqui Porque eu quero muito testar, mano Essa mira Mano, que da hora, mano Esse cara foi genial, mano Esse cara não, né É sem empresa que fez, sei lá Tá, eu preciso matar o cavalo Pra poder fugir Mas eu consigo acertar daqui, velho Nossa Ah, não pega Não pega Fica muito aberto Nossa, matei já Vou atrás de matar o rei Nossa, já era Ó o rei daqui, ó Ah, mano Eu achava que ia pegar Até que enfim Meu Deus do céu Foi difícil Tá, uma extra Eu sou um slot Extra de alma Mais O que? Tá, mais uma de munição E adiciona três Três peões E remove um cavalo E bota dois bispos Mano, o pior que O que eu não gosto É o bispo, mano Eu acho que vou nesse Quando vem a rainha, mano Eu vou perder Eu queria juntar logo tudo Pra ver se eu conseguia, tá ligado Ah, é muito difícil Eu tenho que matar o cavalo primeiro Matei Nossa, deu mais quatro Caraca Nossa Ei, foi jogada, viu Essa aqui, essa aqui foi boa Essa aqui foi muito boa Ah, mano Ela já veio Dá mais um de De firepower E esse aqui, ó Ó, ritual da adaga Ó, o rei Ele tem menos três de HP Mas dá menos um de fire range Eu não sei o que é isso, mano Eu acho que eu vou, tipo Só perder, tipo O dano da minha bala Mas ele vai ter Menos três de HP, né Mas pra matar ela, velho Também Eu acho que é melhor Porque ele é meu inofensivo Tá ligado Eu acho que eu tenho que ter Mais um de power Pra poder conseguir matar ela Eu vou focar ela, mano Cadê ela? Essa desgraçada Vou matar essa desgraçada, mano Matei! Isso! Matei esse Nossa, eu matei vários aqui agora Não! Fudeu Ah, ele ganhou Se eu vim pra cá Eu morro pro rei Pra cá eu morro pro rei É isso Que desgraçado, né Que merda, mano Que... Que... Mano, nossa Esse jogo é muito bom, mano Mas é muito difícil Mano, eu preciso passar dela, velho Que diabo é isso? Vou tentar ruxar aqui Tá aí Só vai, só vai, só vai Vou escolher qualquer um Eu nem sei Ó, esse aqui aumenta O que que é um rook? O que que é rook? É torre? Deve ser torre, né Mano Do céu! Mano, tá trarardando demais Pronto, morri, né Aqui A torre me mata Aqui a torre me mata Todos os cantos aqui da frente A torre me mata E aqui O cavalo me mata Oh Nossa, eu fiz a jogada, velho Tá Eu preciso não morrer agora Tem como? Não tem como É Bosta Eu não posso, tipo Recuar muito, mano Ainda mais com esse tanto de coisa Eu tentei puxar Mas foi uma bosta Eu já morri? Ah Mano Que diabo de jogar é esse, velho Eu tô vacilando Mano, tá Sem pressa aí É porque eu achava que a primeira fase Não tinha como eu morrer, velho Que diabo é isso? Vamos lá, devagarzinho Oxe, não morre não, né Até que enfim Pelo amor de Deus Tá, você pode jogar um turno extra Depois de usar uma carta de alma Como é que eu uso essas cartas de alma, mano? Ah, mano Eu não tava vendo isso, meu amigo Eu posso usar a carta da peça que eu matei E eu posso usar, como é? O movimento dela, velho Ah, mano Eu não sabia, mano O que que é isso? Blunderbuss Aumenta a velocidade Não sei se isso aqui é bom ou não Dá mais dois de firepower Não, mano Eu vou pegar esse aqui Mano, eu tenho que usar as cartas de soul, mano Eu não tava vendo Vou matar os pior primeiro Até que enfim, mano Peças que não são rei É, não podem chegar perto do rei Ó, destruir uma Ah Destruir uma Uma torre Te dá duas balas Mas adiciona uma Ah, é bom Esse aqui é, mano Acho que esse aqui é o melhor Quantas cartas de soul eu posso usar? Tá, vou usar uma Vou usar um Ah, mas eu gastei Eu acho que é só quando eu mato Oxi Ah, mano Morri 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 não Nossa, tomou? Ah, velho, eu não sei Mas eu também não tenho bala Eu não tenho bala Pera, pera Pera, o que que é isso? Ah Uh, isso é muito bom, mano Nossa, isso é muito bom É, mas não vou me mover que nem uma bestada, né Não morreu essa desgraça Morreu e me deu bala Tá, eu vou andar, mano Pra cá E vou matar a torre É Melhor jogada Nossa Foi muito boa essa jogada mesmo Tomou Meu filho Nossa Mano, se eu souber Era pra eu estar usando essa desgraça logo, mano Tá A benção do Do corvo Da Tá Mais dois de fire range Mano, eu acho que range Eu não sei o que é isso, não Ah, ela já vem, mano Esse aqui, ó Ah, uma carga adicional De balas reais Tá Não sei, velho Eu acho que eu vou nesse aqui Eu nem sei o que diabo é range Depois eu vou pesquisar Porque eu realmente não sei Eu já ouvi essa palavra, mano Tô lembrando, mano Eu sou muito Desgraçado Eita, filha da mãe Quer morrer já, hein Puxi, Maria A rainha tá aqui, né, mano Eu esqueci dela Tá, matei já Foda-se Ah, mano É sério que ela tá aqui já, mano Ai, velho Eu vou morrer pra ela Ah, mano Ah, agora eu morri Morri Ah, não Eu tenho a carta de cavalo Ah, só dá pra ir pra cá Não dá pra ir pra outro canto Eu vou morrer Ah O que foi isso? Meu chapa Mano O que foi isso mesmo? Não, peraí Calma Se não tivesse essa peça aqui Eu não morria Mas não tem como matar ela, mano Só se Só se eu matasse É, só se eu conseguisse Matar essa Porra, velho Ah, eu tinha a carta de bispo, mano Tá, mano É porque eu aprendi isso só no final Mas eu não vou jogar mais Talvez outro vídeo Eu não sei Mas eu curti demais esse jogo, mano Super recomendo vocês jogarem aí Porque ele é gratuito Tá, gratuito na Steam Muito bom Adicionei na lista de desejo Porque eu sei que isso ajuda pra caramba Os desenvolvedores E é isso, mano Muito obrigado E tchau 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 Tchau